e aí tá tudo certo aqui tá tudo certo e aí galera beleza aqui é o Thiago e sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais uma gameplay do canal Mega Zero Gamer, canal focado em gameplays, bora galera fazer aqui mais uma parte de Final Fantasy VII Cryscore, paramos aqui no Reator 5, eu ia falar Reator 8, Setor 8, Reator 5, beleza? estamos aqui, o Sephiroth aparentemente tá meio que perseguindo o Wendio né, e a gente chegou aqui agora também, beleza? na última parte lá eles meio que atacaram lá tudo, a Shinra, a Midgar né, e a gente tá aqui tentando descobrir lá, a gente derrotou um clone também do Wendio lá né, ele foi sair voando, não conseguiu, e é isso aí cara, a gente conheceu a Sisney né, ali, a mocinha ali de cabelo vermelho, olha lá, Sisney, o nome meio complicadinho de falar, mas é isso cara, a gente conheceu ela, ela deu um shopping novo pra nós, tá aqui ó, tem vende matéria, uns equipamentos ali, beleza? beleza? é isso que a gente fez na outra parte, essa daqui, antes galera, de explorar o, o Reator, eu vou tentar ganhar do Barra Multi, beleza? minha vida tá cheia, tá tudo certinho, tá bonito, vamos ver se dá pra ganhar dele, ali estamos falando que é hard, mas eu vou tentar cara, não sei se vai rolar não, mas eu vou tentar, beleza? consegui ganhar dele aí, quem sabe ele dá uns ataques aí na missão né? vou tentar aqui oi, começou mal opa, vamos ver se vai, acho que foi né, geralmente quando dá isso aí, ou não né, é, mas foi sim, pelo menos cara, já dá um dano né, pra nível 4, tá batendo legal ó, a gente tá com o negócio ali né, estamos tentando tomar dano, conseguimos bater nele um pouco aqui por trás, também dá um dano nele, o que é bom, cara, eu ganhei na minha cabeça agora já tem que se preocupar com curar eu vou deixar porque é bonito cara, dá pra cortar cara, mas vamos ver quanto que vai tirar né, a outra vez doeu ah, tirou 900 zerou o MP cara, eu não aceito tanto MP assim? tem que colocar um MP aqui né cara, porque se não senão vai complicar um pouco nossa vida aqui já demorei um pouco pra reagir mandou um gravir ali, sei lá pá, pegamos um leve aqui no meio da luta aí eu vou 13 encheu ali as coisas, o Fire acertou ele lá ele tá mantendo o HP cheio né cara acertou, mas não doeu agora eu vou cortar galera, porque se não aja né, é, zera mesmo cara, zera tudo perigo danado isso vou usar mais um éter aqui né, a gente foi lá pro outro lado nada de dar mole com vida não, de manter a vida cheia o Bahamut já tá bom já né ele não tá, ae, ganhamos, eu vou falar, ele não tá rodando, ele não tá rolando, mas não precisou, conseguimos aí a Bahamut matéria, boa deixa eu abrir missão nova ainda ixi, very hard ficar mais forte pra essa isso aqui depois pra fazer, essas missões aqui eu vou fazer depois, beleza primeiro eu vou terminar essa que a gente tá aqui deu trabalho, mas ganhamos o Bahamut cara agora o Bahamut tá ali ó, embaixo do Ifit ali beleza agora vamos dar continuidade à missão aqui deu até gravado né, esqueci não tem problema não, no próximo eu salvo, acho que dá pra chegar até o próximo caiu um bichinho aí esquisito cara ficou parado tirou dois número cinco, passou de level a Blizzard não sei se é pausa da roleta eu acho que era boa e aí e aí aí o cara do em dia o mesmo é, pelo visto o Gênesis não foi o único a sair a ser copiado a companhia de treinamento a companhia de treinamento hum? hum? nós costumamos se descarcar lá para divertir quando os segundos foram fora o Gênesis 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 enfim ó seu Firoth está até meio que se abrindo, lá, com , o Zack Ó 무�ạo in mystery e o herói a Tá sempre lendo essas besteiradeiras aí. É, pelo visto é. Muito louco essa cena, cara. Eles estão lutando lá no canhão de Juno, né? Isso é o melhor que você consegue? Que cheio da engraça do bicho, é mentira. Olha o outro também. O mundo precisa de um novo herói. Vem e tenta. Tanto lento. Mas por quanto tempo? Vamos lá. Que brabo, né, cara? Que cena show de bola, cara. Eu vou para a gente ver. Você vai destruir tudo. Não há jeito de falar com um herói. Vem e? Eu vou. É claro que aquilo não foi o suficiente pra parar o Sephiroth, né? E ele tá cortando o canhão todinho. Ó. Tá fazendo picadinho no canhão lá. Espetacular, cara. Essa cena aqui, até hoje, é uma das melhores que eu já vi em jogo, cara. É muito capricho. E a música não pode faltar, né? É final. Não! E o Engiel tá tentando parar os dois. Parar do meu caminho. Genesis! E isso tudo foi, né? Numa sala de treinamento, eles simplesmente quebraram com tudo. Só uma peça. Eu vou estar bem. Não se preocupe. Tipo, o Gênesis, aparentemente, ele não ia ganhar do Sephiroth, mas você viu que ele deu trabalho, né? Mesmo se o morro é baronho de promissões, nada vai forçar o meu retorno. Então, tudo foi tudo bem? Sim. As far as Gênesis was concerned. Mas... As for Engiel... Engiel? O que aconteceu? Later, eu recebeu um dos seus famosos lestos. About o que? Always the same. Discipline, dreams, honor, etc. Um dos seus, né? É... O Sephiroth está elogiando o Engiel. Pelo visto, ele não era muito chegado com o Gênesis, não, mas... Engiel, ele, pelo visto, gostava, né? Como isso poderia acontecer? Tinha uma amizade. Aumentou a afeição lá na roleta. Tá aí falando, né? O que que tá acontecendo? O que que o Engiel tá fazendo? E não sei o quê. Não temos o mapa daqui. Acho que nem... Ah, dá pra descer, cara. Ah, será que tem alguma coisa? Dá uma espiada, né? Chegou um e-mail aqui. Reclutamento de Tria Azul Princes. Alguma coisa sobre item raro. Não sei se a gente vai receber essa missão aí, ou se tem que ir em algum lugar pra receber. Vou dar isso aqui pra ir. Ah, pra descer uma escada. Agora eu não sei se lá em cima tinha mais coisa. Aqui embaixo a gente desce mais. Pegamos uma luta aqui com esse bicho feio. Ah, não. Bicho feio bate, hein? Nível 5? É, vamos acelerar um pouquinho, né? Senão... Não dá pra cortar, não. Fazer invocação dá, isso aí não. Ah, beleza. Também não demora tanto, não. Só vou subir lá e dar uma olhada, né? Depois de qualquer coisa eu vou descendo e tal. Olhando tudo. Aqui é onde tá o save. Onde bateu o papo com o Sefirot. Ele tá parado ali, ó. Tomar um ataque de poison ali. Parado, dois nível, número um aí, level up. Vai, level 3. Concentrate. Eu tô sentindo. Pum. Morreu. Morreu nada. Morreu. Morreu. Deu um remédio, pelo menos. Ó, ele tá em pé ali e tal. E também tem uma escala pra descer. O laboratório do cara é pra baixo. Então... Ó, acerta o bicho aí, velho. Aí. Errando o bicho aí, velho. Ativando o combate, onde você está. Vou preocupar primeiro com esse aqui, né? Beleza, agora só ficou esse daí. Boa. Precisar de magia aqui, cara. Comprar um zéter aqui, porque, né? Comprar logo uns 20. Aproveitar que tem grana. Só por garantir aqui. Aqui dá pra ligar essa ponte aqui. Deixa eu ver pra que que serve. De repente é pra pegar um baú, alguma coisa. Ah, não é, né? Só pra atravessar de um lado pro outro aqui. Acho que eu tinha descido nessa, né? Alguém confuso esse mapa aqui. Deixa eu ver aqui. Essa daqui que eu tinha descido. Onde que dá? Ah, deu no Sefirot. Beleza. Se tem que descer, vamos descer, né? Eu já olhei tudo ali e não tem nada. Agora vamos seguir. Descer mais aqui, né? Não tem nada aqui. Vai ter uma luta, certo? Sabia. Estava mais na cara do que qualquer outra coisa, né? Difícil desviar aqui. Tem pouco espaço. Muita força de vontade e meio o Sefirot. Olha, ia 2x7, cara. Por um, não deu um level. Também bateu bem nisso aí, né? Adigo, bambu. Demorei a reagir. Ah, demorei a reagir. Baú do outro lado. Xinhalfa. Isso aqui é aquele equipamento lá, né? Que aumenta 40 de ataque. É o próprio. Não tem nada aqui não. Sim. Olha. Agora eu acho que a gente tem que voltar lá para cima, mas eu não vou lutar não, achei que ia vir. A gente facilitou nosso caminho. Estava querendo lutar e já pegou. Aí se eu consegui desvirar 7, não estou vendo nada cara. Zero custo de apenas, tem que usar. Beleza, 2 remédios. Agora a gente sobe nessa escada aqui né, acho que já dá lá no lugar certo que a gente tem que ir. Eu já não sei mais agora. Confuso. Estão me atacando com o Blizzard, será que o Fire tira mais sangue dele apesar que eles atacaram com o Fire também né. Não sei mais. Olha lá. Uh. É, Thunder mesmo. Vai mais vidro. E aí eles são mulher E aí cara tem que ir para onde a missão nova aqui que abriu Beleza A gente continua Very hard ainda Também a gente só passou um nível né cara Tem que achar aquela porta lá com o número 6 lá né Aqui nem vai Eu tinha vindo daqui já né Será que é na outra parte O mapa tá um pouquinho conseguindo cara Tô conseguindo me achar de para onde eu tenho que ir não Aqui tem duas escadas só uma que só dá uma que desce Agora tá aqui em cima mesmo Vou prestar atenção melhor Dá uma gravadinha aqui né Aqui a gente coisou a ponte né Será que é aqui? Não lembro de ter sido nessa escada aqui Pode ser que seja aqui Muito bem Não lembro de ter sido nessa escada aqui Que é que tem uma que desce Que é a ponte de uma que desce Que é a ponte de uma que desce Que é uma que desce e esse número quadro aqui ó a princípio tá fechado né mas a lei eu sempre esqueço que para no último ano não o último que eu tinha usado né aí às vezes eu tô usando os mp de besteira aqui boa desviou no tempo certo e não dá sequência aqui né cara eu não bicho deixar e só faltava ter me acertado né aí ia ser triste E aí o opa quando ele tinha deu as caras cortar né né a vindo é deu as caras tem que eu treino menos cinco passou o level do Blizzard mas não passou o nosso level né que é o que mais interessa no momento que eu vou deixar e no jeito aqui né cara mesmo sem zinho de MP ali para não correr tanto risco, a energia foi restaurada, a gente que restaurou lá embaixo lá, deixa que eu save aqui, eu estava vendo se eu queria terminar essa parte, que eu vou seguir mais um pouquinho para ver se eu consigo terminar essa parte, o tempo bom né cara, gravadinha, o que que tem aí dentro, um bicho feio, com a cara do Endioe, o projeto G, o objetivo de plantar as células de anciente nos humanos, a bater a sensibilidade dos ancientes, o experimento desse Hollander aí, confirmar alguma coisa para a gente procurar em volta aqui, é um outro negócio para ver aqui, não dá para ver, chamamos um outro papel aqui, aqui, report, report sobre soldier, degradação, fenômeno de degradação, o fenômeno só ocorreu em soldiers do tipo G, Oh, 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 oh. The wound was superficial, but for some reason Genesis wasn't healing. O homem que o tratou foi... Hollander. Professor Hollander, como é o genesis? O problema é a energia maco que sepou por ele na perda. É tratável? Primeiro, ele precisa de uma transfusão. Você não é atendente. Por que eu não poderia ser o donor? Mendio que foi fazer lá, com uma coisa para ajudar ele lá. O Serfirot queria ajudar, mas Mendio não deixou. Um soldado, tipo G. Aí vai rolando essas coisas aqui, o Serfirot vai chegando perto da verdade, que ele é... Também um experimento, aí ele vai pirar também. Usaram células dos pacientes... Para fazer essas aberrações que a gente anda enfrentando aqui. Projeto G gave birth to the man we know as genesis. Projeto G. Projeto genesis. Projeto genesis. Contrário to this report, genesis showed clear signs of change. Degrading? Not only that. Copies? Abominações. Abominações. Sufirot. Hollander. Olha o doutor aí. O processo de degradação. Só eu posso parar. E tá aí o genesis. Genesis. Mandou o zé que pegar o doutor. O que é? Não há medo. Só alegria. For você é amado pela goddess. Hero da dor. Healer do mundo. Loveless again. Você nunca muda. Três amigos vão para a guerra. Um é capturado. Um flui. O que está deixando, se torna um herói. Uma história comum. Se nós tivéssemos, eu seria o herói? Ou você seria? É tudo o seu. De verdade. Depois de tudo, sua glória deveria ser minha. Quanto mal. Talvez em hindsight. Talvez. Agora o que eu quero mais. É o herói de Deus. Pegamos muito aqui ainda. Meu Deus do céu. Agora que lascou, meu. Pegamos o Poison aqui, cara. Complicou. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou matar pelo menos um, cara. Se não fica difícil para mim. Acabou. E. 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 O Bahamut dando as caras aí, ó. Mega Flare Level 2. É bonito, né, cara? Eu vou cortar porque a gente já viu. Se não, já estamos com um tempo legal de vídeo aqui. Estou querendo ver se eu termino essa parte. Mas qualquer coisa, quando chegar no... Quando chegar no save... A gente para, né? O vídeo vai ficar gigante. Tem um save ali, ó. É isso que eu vou fazer, galera. Eu vou... Eu vou salvar aqui. Encerrar essa parte por aqui, beleza? Eu sei que a história está boa e tal, mas, cara... Fazer vídeo tão longo não, né? Já está com 36 minutos. Acho que está bom, né? Esperamos. Daqui nós temos mapa? Temos. E é grandinho, ó. Então eu vou deixar para fazer essa parte aqui no próximo vídeo mesmo. Porque é muito grande. Espero que tenham gostado, galera. Se gostaram... Não esqueçam de deixar aquele joinha aí para ajudar o canal, beleza? O joinha ajuda demais a gente. Então, não esquece aí de deixar o like aí no vídeo, beleza? É novo, é nova por aqui. Chegou por esse vídeo. Está conhecendo o canal agora. Gostou? Inscreve, cara. Seja bem-vindo ao canal. Bem-vindo ao canal. Tamo junto. E é isso, galera. Espero de verdade que vocês tenham gostado aí, beleza? Comentem aí embaixo o que vocês estão achando. Deixem sugestões de gameplay. Se vocês estão achando também da saga de Final Fantasy. 7 Crysis Core. Tamo aqui com 5 horas de jogo. A história está cada vez mais interessante. Agora a gente está perseguindo o doutor aí para ver se a gente consegue respostas sobre o Endio, né? E o Sephiroth ficou lá conversando com o Genesis, né? Então é isso. A gente está começando a entender aqui e tal. Aparentemente esse projeto aí de cópias de Genesis aí foi criado porque o original estava tendo um problema com degradação, né? Mas a gente vai saber mais adiante aí o que está rolando. Por enquanto a gente está sabendo de pouca coisa ainda. Mas é isso. Comentem aí o que vocês estão achando, beleza? Se puderem, galera, dar essa moral para a gente aí. Compartilhar um vídeo aí com uma amiga, com um amigo. Galera que vocês conhecem aí, que gostam desse tipo de jogo. De todos os outros tipos também. A gente joga de tudo aqui. Então se puderem aí compartilhar o vídeo com um amigo, com uma amiga. Trazer a gente nova para o canal aí. Ajuda demais a gente também, beleza? E por último, não esqueçam de ativar o sininho aí para receber as notificações do canal. Marquem todas aí. Senão vocês não recebem notificação daqui, beleza? Grande abraço aí para todo mundo. Valeu aí pela presença de vocês aqui no canal. Grande abraço para todos. Até a próxima. Valeu. Falou. Gravar de novo. Gravar de novo. Porque, né? Toda segurança é pouca. Falou.